Vem ele com palhaçada num momento E encerrar esse belíssimo Que é isso Oi minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Maquia e Fala, que é um conteúdo Desse canal que sempre rinde Muitas respostas, muita interação Com vocês e eu Adoro. Hoje o nosso Maquia e Fala vai ser Respondendo perguntas que eu fiz pra vocês Lá no Instagram Dá oi, Loura José. Oi minha gente Antes de começar A passar já a minha Preparação de pele, eu vou mostrar pra vocês Os produtos que eu vou usar Porque eu já coloquei todos dispostos aqui Em cima da minha penteadeira e eu vou mostrar pra vocês E olha eu ali minha gente Falando com vocês Coloquei aqui em cima tudo que vai ser usado Nessa make-up Tem preparação de pele, os pincéis Paletas, produtos para fazer Os nossos olhos E tudo E todos esses produtos vinham da minha maleta Olha que riqueza Minha gente Olha que perfeição Da natureza Mas eu não vou abrir a maleta ainda Porque isso vai ser assunto Para outro vídeo Vamos lá Vou começar aqui Respondendo A primeira pergunta Mas antes Deixa eu dizer pra vocês Vou começar Usando essa vitamina C Que na verdade vai ser O único passo de preparação de pele Que eu vou fazer Porque eu já limpei meu rosto inteiro Já, já lavei ele todinho Já está muito bem cuidado E eu vou passar essa vitamina C Que a gente recebeu Antes de ir pro Corrida das Blogueiras Pra testar E assim Minha gente Tô apaixonada Usei todos os dias lá Tô usando todos os dias Depois que eu voltei também Porque é de uso diário Muito cheirosa Muito maravilhosa E aquela coisa Minha gente Tudo não vão Produtos impecáveis Maravilhosos 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 Vamos para a primeira pergunta Enquanto eu vou aqui Passando a minha vitamina C No rosto Bora lá Quanto tempo foi Pra gravar a corrida Então Essa é uma resposta Que inclusive Os próprios meninos do Diva Falaram lá no Instagram deles Pelos stories Levou mais ou menos Em torno de duas semanas Tá As gravações Porque Como são mais participantes Dez participantes Então tiveram mais provas Naturalmente E foi mais ou menos Em torno de duas semanas E agora vamos começar A pele em si Vamos para mais uma pergunta Deixa eu ver uma aqui Bem babadeira Qual sua primeira impressão Sensação Tô torcendo por você Arrasa Uuuuh Assim como a pessoa Não foi específica aqui Qual foi a impressão Sensação do que Eu imagino que a pessoa Esteja falando A minha impressão De estar no corrida De ter ido De ter entrado Acho que é mais ou menos isso Vou passar a base Paris T Pra começar a minha pele A minha é 210Q Tá É uma cor perfeita A primeira impressão Que eu tive Foi a impressão De dever cumprido Eu ainda não tinha Entrado de fato Eu tinha recebido A notícia Que eu estaria Mas como eu estava esperando Há muito tempo Muito tempo mesmo Eu me planejei muito Eu estava sonhando muito Em receber essa notícia Que eu estava dentro Eu fiquei assim Com a sensação de dever cumprido Embora ainda fosse acontecer Todo babado Ainda fosse ir para as gravações Ainda fosse acontecer Todas as provas Mas eu já estava Com a sensação de dever cumprido Por ter conseguido A oportunidade de entrar Então foi essa sensação De dever cumprido De gratidão E de tutupão Foi surreal Minha gente Porque pensa comigo Você sonha Você planeja Você se vê Você idealiza Como é que vai ser Como é que será Quando eu chegar lá Quem eu vou encontrar Quem serão os meus oponentes Os meus participantes Que estarão E quando você chega lá Que as coisas começam a acontecer Você fica assim Tipo Deixa eu falar sobre a base Antes que eu esqueça Essa base Ela tem uma coisa muito interessante Que eu vou compartilhar com vocês Que é isso aqui Quando você coloca ela Ela é de uma cor Estão vendo? Até parece que ela é mais escura Do que a minha pele Só que quando você começa A dar batidinha Ela clareia a minha cinta Eu acho tão surreal Nessa base Inclusive a primeira vez Que eu experimentei Eu tomei um susto Porque eu pensei assim Meu Deus Errei o tom da minha pele Não é esse Mas ó Ela é super se adequa Meninas É maravilhosa Pronto Base aplicada Agora nós vamos Para o corretivo A título de curiosidade O meu é o 150K Tá bom? Esse corretivo maravilhoso Da linha Power Stay 18 horas de duração Da Dona Vum Agora vamos para a próxima pergunta Eu to adorando Mas eu to pergunto Babadeira Ó Vocês saiam juntos Nas horas de folga? Claro, minha gente A gente dava alto De rolês Para São Paulo Nossa, gente Sabe a gente Ia andar assim Horrores Não, minha gente Não A gente ficou confinado Sim O tempo inteiro Sem contato nenhum Com os outros participantes A gente não tinha celular Não tinha televisão No quarto do hotel Não tinha absolutamente nada Nem telefone No quarto do hotel Tipo o telefone Do próprio quarto Não tinha nada Nada, nada, nada Era uma Foi uma imersão mesmo Tipo Todo o tempo Que a gente passou lá Foi Apenas assim Nós e nós mesmos Por nós mesmos E pelo corrida Tutupão Agora nós vamos Para o contorno Eu vou usar Essa paletinha aqui Ó Que é a blush E bronzer Da Avon Todos os produtos São da Avon Não sei se já falou Já E ela tem um tom coral Um tom rosa Um bronzer E um iluminador E eu to usando Essa paleta Para tudo mesmo Porque tudo nela É muito pigmentado Muito maravilhoso Muito lindo Realmente Você é de Recife E a corrida É em São Paulo Sim, é em São Paulo Eles pagam suas passagens Até lá? Comida Pagam hotel Vamos responder Meninas Sim Tudo é custeado Pela produção Tá? Quem for participar Do Corrida das Blogueiras E quem já pesquisou Sobre também Já deve ter visto Alguns outros participantes Esclarecendo essas dúvidas É tudo custeado por eles Passagem Estadia Tudo, tudo, tudo O reality Ele tá se tornando Cada vez Mais impressionantemente Grande assim E tudo tá sendo muito Com estrutura muito boa Assim Eles estão super preparados Pra receber a gente Tá? A gente foi Muito paparicado Muito mimado realmente Fomos muito bem cuidados Em todos os quesitos Saúde Alimentação Bem-estar Conforto Tudo Então a gente não se preocupou Com absolutamente nada A não ser se preparar Para ir O que não era menos Do que a nossa obrigação Né? E eu fiquei chocada Assim Porque por mais que a gente Acompanhe as outras edições Por mais que a gente Acompanhe as outras temporadas A gente fica assim Cara, como é que vai ser? Será que é assim mesmo? Será que é tudo isso? Como é que vai ser lá? E assim A minha impressão É Foi tipo Triplicada Estando lá, né? Porque uma coisa É você assistir A opinião de outras pessoas Que estavam Assistir vlogs E tudo mais E agora vivenciar E ver o carinho O cuidado Que a equipe teve com a gente A equipe da Dia Estúdio É impecável Todos são Extremamente Educados São muito Amorosos Carinhosos Claro que eles estão ali Para fazer o trabalho deles Mas você vê Humanidade Você vê pessoas Que se preocupam com você O tempo inteiro Pessoas que querem saber Que se importam Se você está bem Se você está assinando alguma coisa Se você precisa de alguma coisa Então, meu Deus Eu senti assim Como se eu estivesse em casa Tipo, sendo cuidada Pela minha mãe Cercada de De Uma redoma Assim De cuidados mesmo Sabe? E eu tenho certeza Que essa impressão Não ficou só comigo Todos os outros participantes Também Passaram por essa mesma experiência Porque era impressionante Minha gente Sério Vamos agora para o blush Que é dessa mesma paleta Tem essas duas tonalidades aqui E eu sempre misturo As duas Para a próxima pergunta Vamos lá O Corrida das Blogueiras É gravado? Sim É gravado Porque nós fomos para São Paulo Cada pessoa é de um lugar Totalmente diferente Tem gente do Maranhão Tem gente da Bahia De São Paulo Curitiba Então assim Eu, né Que sou daqui De Jabotão dos Guararapes Pernambuco Então seria impossível A gente ir e vir Sempre assim Então o Corrida Ele é gravado sim Todos os episódios É certo É certo É certo É certo a final Porque a final tem que ser Com o voto do público De vocês Meninas e meninos Tutupão E daí É a única coisa Que não vai ser gravada Vai ser um ao vivo Que ainda vai ser anunciado Qual vai ser o dia E todos vocês vão saber Para poder assistir E comentar bastante Agora vamos de iluminador Porque se não for para brilhar A gente nem vai Quer dizer Eu não vou para canto nenhum Mas eu vou ficar em casa E eu estou gravando isso aqui Num domingo E tutupão Eu quero brilhar Mesmo a paleta Vocês vão ver Como é muito útil Essa paleta aqui Minha gente É multifuncional Multiuso Multitudo Tem contorno Tem blush Tem iluminador Bafos que bafos que bafos Vou pegar aqui Com esse meu pincelzinho Que é da Dona Avon E olha esse Minha gente Nós vamos usar Esse pózinho aqui Da Dona Opa Tá escrito pra baixo Da Avon Que é um pózinho Translúcido Meninas Ele é na cor Translúcido É isso Lisiane E eu vou passar ele aqui Selando a minha pele Previamente Porque nós vamos fazer O olho Os Tenho dois Os olhos Então eu vou passar aqui Embaixo E deixa eu pegar aqui Para já ir respondendo A pergunta O grupo do WhatsApp Dos participantes Está agitado? Gente O grupo do WhatsApp Do WhatsApp De nós Que participamos É um grupo muito tranquilo Porque a gente lá Compartilha muito Experiências A gente pergunta Um para o outro Sobre criação de conteúdo A gente está trocando Assim está sendo Uma troca bem legal De sensações Também De emoções O que cada um está sentindo E eu estava até falando Essa semana com o pessoal Que é muito bacana A gente conversar Porque Embora a gente Converse com um psicólogo Embora a gente Tenha assim As nossas Pessoas Barra papagaios Em casa Para poder desabafar Nada melhor Do que você desabafar Com quem estava lá E presenciou também Tudo que aconteceu Porque assim É propriedade de caos Entendeu? Aí fica mais fácil De você Trocar ideias Trocar energias Hum Fui muito Esotérica agora Mas é isso Sabe? Porque é importante Nessa troca Inclusive a gente tem aprendido Muito assim Um com o outro Porque um vai lá E dá uma dica O outro vai lá E dá uma dica Sabe? É bem legal Apoiando muito A gente está se apoiando muito Porque vocês sabem, né? Haters existem Sim, eles são reais Eu estou descobrindo isso E a gente fica assim Um pouco abalado Às vezes com algumas coisas Que acontecem A gente acaba trocando experiências Falando sobre o que a gente Está sentindo O que é muito bacana, gente Porque ajuda bastante Durante todo esse processo Que é um processo Muito bom Muito enriquecedor Mas pode ser um pouco Confuso também Pele seladinha Agora eu vou fazer A minha sobrancelha Como vocês já perceberam Eu não tenho sobrancelha Eu rasco Então eu vou usar Esse gel delineador Da Avon Que é o castanho avermelhado Inclusive muita gente Está me perguntando Qual é a cor E eu vou sempre falar Porque além dessa pastinha Ser muito boa Ela é muito bom Para quem é ruivinha Porque assim É um castanho avermelhado mesmo Então fica bem legal Vou pegar o meu pincel Picototinho aqui E vamos de próxima pergunta Vou passar aqui Vou achegar o espelho Porque eu sou cegueta E vamos lá Ó Deu vontade de pegar Aquela luz na raiva? Eu ainda não aceitei Que não me emprestaram a luz Minha gente Eu sabia que essa pergunta Ia surgir aqui Eu vou começar aqui Vou respondendo vocês Tá? Primeiro eu puxo aqui Ó Bem aqui embaixo Para poder fazer uma linha Ó Assim Não sei se está dando para ver Menina também Puxo uma linha E vou subindo Gente O rolê da luz É tudo muito intenso Quando a gente está lá A gente fica assistindo de casa Assim tipo Ai meu Deus Se eu estivesse lá Eu faria tal coisa Como é que fulano Não fez tal coisa Ah Se fosse eu Eu faria tal coisa Mas é muito Assim tipo Eu acho que de personalidade Vai muito da pessoa E também vai muito do momento Eu por exemplo Vou falar por mim Tá? Porque obviamente Eu só posso falar por mim Eu não sou o tipo Da pessoa que ia chegar lá Ia meter a mão Ia pegar Eu não ia fazer isso Embora muita gente Possa criticar E dizer assim Mas você estava na reta Se você não tivesse Você poderia ter se dado mal E tudo mais Gente É uma questão de personalidade mesmo Eu não teria coragem De chegar lá E puxar na mão grande A luz Eu De verdade Estou sendo muito sincera com vocês Eu não chegaria lá E pegaria Essa não sou eu Olha essa variedade de cores Meninas e meninos Também do topão Olha isso E ela tem Ela abre Deixa eu mostrar pra vocês Que linda que ela fica Acabei de meter o dedo aqui Mas ó Iluminador Tem vários contornos Blushes e sombras E eu vou usar basicamente Os tons de azul e rosa Porque eu quero uma sombra assim Bem serenística Realmente meninas Então vamos lá Eu vou começar aqui A fazer este olho magnânimo Com um pincelzinho de esfumar Esse aqui Ele é a numeração Deixa eu ver pra vocês O 201 Que ele já é mais Achatadinho né E eu vou começar Aplicando a sombra rosa Vou pegar um tonzinho de rosa aqui E vou começar aplicando Vou pegar até o espelho De uma paleta Pra chegar mais de perto Que eu não enxergo Minha gente Eu não enxergo E vou responder a próxima pergunta Que é Passei o rosa Em toda a minha pálpebra E eu não sei se vocês já perceberam Mas eu sempre costumo Puxar a sombra pra cá Eu gosto tá É uma coisa assim Que é da minha identidade O visual Eu adoro Tem gente que fala Que não é certo Ou então que ok Que é lindo Mas eu acho que maquiagem Vai muito disso Da sua identificação Se eu me sinto bem assim Eu vou ficar fazendo assim Pode ser que daqui um tempo Daqui uns meses Ou daqui uma semana Ou daqui um ano Eu olho e faço assim Nossa por que eu puxava Tanta sombra Mas são momentos Então eu gosto bastante Aí eu vou pegar O rosa mais forte Aqui de blush E vou passar E vamos para a próxima pergunta De qual participante Você se aproximou mais? É uma pergunta profunda Porque Todos nós Nos afinamos muito Né? Era uma equipe Bem legal E vamos começar E vamos começar do começo Para eu poder explicar Para vocês Porque tem o pré-corrida E o durante Né? A Luna foi a primeira pessoa Que eu me afeiçoei Porque durante as inscrições Assim que as inscrições Foram lançadas A gente já começou A se seguir A gente começou A curtir o conteúdo Uma da outra Inclusive ela veio me falar Logo no início Quando eu fui parabenizar O vídeo dela Que eu gostei muito Eu fui dizer Para ela assim Tipo Cara O trabalho dela Estava incrível A inscrição dela Estava perfeita Ela falou para mim Que ela alterou Algumas coisas Do vídeo dela Depois de ver o meu vídeo Porque ela disse Que o meu vídeo Estava muito incrível E ela melhorou Ainda mais o vídeo dela Depois disso Depois de ter visto o meu Então eu fiquei tipo assim Meu Deus Cara Cara Sério Que tudo E aí a gente começou A se conversar Começou a curtir As coisas uma da outra Depois veio O batalha de challenge A bicha Ganhou Entendeu Foi muito da closeira Ganhou o babado todo Torci horrores Fiz campanha Nos meus stories Pedindo para o povo Ir lá também E votar Para ela ganhar Ela estava querendo muito Que ela ganhasse Porque a gente já conhecia A história uma da outra E eu queria bastante Que ela fosse Para o corrida E ela foi a primeira Garantida Aí Então nossa A gente se afinou bastante Já lá dentro Como a gente fez grupos Por conta da primeira prova Da dinâmica da primeira prova Eu fiquei num grupo Oposto O dela Então nesse primeiro momento A gente não teve Tanto contato assim Fora a entrada Que a gente conversou bastante Se abrazou Finalmente A gente Ficou separado Então Eu fiquei no grupo Que estava o Gabriel O El A Duda E a Natália E a gente conseguiu Se afinar muito Ali no grupo Então eu tenho um apego Muito especial A todos eles Porque Esse primeiro momento Uniu bastante a gente Sabe Então foi muito especial Tenho um carinho Muito grande por eles Por todo mundo Na verdade Porque é todo mundo Muito incrível Talentoso Tipo Todo mundo mesmo Que está lá dentro Tem as suas peculiaridades Familiaridades E orientidades E é todo mundo Muito competente E merece muito Estar ali dentro O El Eu tive aquele contato Com ele Logo no início De a gente ficar Trocando ali Uns olhares Eu via muita sinceridade Nele Ele olhava pra mim Sabe quando a pessoa Estava olhando pra você Com o olhão arregalado Tipo Entendendo tudo Que você está falando E eu olhava pra ele Com toda aquela Personalidade Ele super engraçado Super colorido E eu também Fiquei apaixonada por ele Mulher Rio Como tu viajou Pra gravar E eu nem percebi Pois é gente Essa história Do eu nem percebi É um babado Porque muita gente Ficou duvidando Entendeu Que eu acho que assim Como tinha muita gente Que botava fé Que tinha esperança Que eu ia entrar E isso foi lindo Gente Vocês confiaram tanto em mim Cara Sério Todos os dias Eu recebia mensagem Do tipo assim Ah você vai entrar Nem se preocupa Ah já está dentro Sabe Coisas assim Que já me deixavam Com a esperança Antes mesmo de eu ter sido Confirmada Então quando eu viajei Daniel ficou alimentando Os meus stories Pra poder não ficar vazio Né gente E como eu estava viajando Ia demorar Pra voltar Tinha que ter conteúdo Lá Daí algumas pessoas Iam né Dan Ficar falando assim Menina Deixa de close Que eu sei que tu está No corrido Aí tipo Daniel ficava daqui Chocado Porque o povo Estava tipo Real Querendo saber mais O povo estava Confiando Do que eu estava Entendeu Então vão babar Assim De algumas pessoas Eu consegui esconder De outras Elas praticamente Parece que estavam Com uma bola De cristal Minha gente Vendo a verdade Que não era dita Por enquanto Né Mas basicamente Foi isso Eu deixei stories Prontos Deixei repostos Prontos também Pra poder Daniel colocar Ó Agora que eu terminei De iluminar Aqui o cantinho Hum Agora eu vou pegar Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Deixa eu achar primeiro Né Eu vou pegar um babadinho Aqui Só passando para dizer Que estou na torcida E que você é um exemplo De simpatia E humildade Ai minha gente Vocês estão me paparicando Tanto Que eu vou te contar Viu Mas Eu fico muito feliz Sabe por quê? Porque Eu estou conseguindo Mostrar pra vocês O que eu queria Que é a ledezinha Entendeu? Quem eu sou De onde eu venho Do que me alimenta Brincadeira Mas com todo O fundo de verdade Uma coisa que eu fui Muito preocupada Assim Foi em ser Eu mesma Em não deixar Com que as situações Me transformassem Mudassem Em quem eu sou A minha verdade O que eu queria passar Por isso Voltando àquele assunto Da luz Que eu falei pra vocês Que eu jamais iria lá Pegar a luz Assim Na mão grande E tomar É sobre isso Essa não sou eu Mas São coisas que A gente não consegue explicar Vou fazer aqui Do outro lado Também Eu estou usando Um cartão de Uber É isso Minha gente A gente trabalha Com o que tem Com o que está perto Eu grito Eu piro Eu faço escândalo E eu não gritei O tanto que eu queria gritar Engraçado também Que eu vi por aí Algumas pessoas falando Meu Deus Esse elenco grita demais Por tudo Eles gritam A maioria dos gritos Era meu Porque eu estava Querendo estravar Minha gente Era tudo pra mim Aquele momento E eu não ia ficar Reprimida não Minha gente Não ia Grito mesmo Estava emocionada Estava ali ó Com o coração A mil Super grata Por estar no meio Daquela gente Que foram Mais de 10 mil Inscrições Vocês tem a noção Disso Que foram mais de 10 mil Inscrições E eu estava lá É pra louvar De pé a igreja Então eu vou ficar lá Sabe Não minha gente Eu vou gritar Querida Eu vou gritar Vou espernear Vou ficar feliz mesmo Porque está tudo aqui Dentro do My heart My coração E eu vou Botar pra fora Eu vou pegar o mesmo Tom de azul E vou fazer aqui embaixo Vou passar ele aqui embaixo E talvez depois Eu venha com o rosa Tudo é aprendizado Inclusive Estar em comunidade Estar com outras pessoas É mais do que importante E essencial Para esse aprendizado Porque você aprende muito também Com o acerto Com o erro do outro Principalmente É uma coisa assim Que você precisa É se o outro errar Procure entender O que foi que aconteceu Pra que aquilo sirva De lição pra você também Porque nós somos Seres humanos Que estamos ali Em constante Em vivência com a sociedade Estamos em constante evolução Ninguém nunca fica tipo parado A gente está sempre Todo dia aprendendo alguma coisa Você pode ter Três anos de idade Ou você pode ter Oitenta anos Todo dia Você aprende uma coisa nova Então nesses momentos assim Principalmente Num momento De uma competição Tão importante quanto essa Você aprende tudo Você aprende Como você se comportar Você aprende Como você lidar Com as situações Mais diversas Aprender a controlar Suas emoções Ou a soltar elas De uma vez Porque também é sobre isso Entendeu? Não dá pra ficar Controlando tudo A gente não tem O controle de tudo Então É aprendizado Pra todos os lados Minha gente Eu aprendi até A pegar um voo sozinha Meu Deus Daniel está sendo Tampado pelo espelho Ela hoje me engongou Minha gente Oh mamãe Eu fiquei aqui Editando vídeo Trabalhando aqui Eu fiquei aqui Escondido Preso Editando vídeo Tá no cativeiro Né amado Mas diga que você Tá ocupado aí Tô ocupado mesmo Então mas eu vou parar E vou me maquiar Aí também Com você Filhão Minha gente Nossa eu tô horrível Ele veio Minha gente Porque ele tava se sentindo Excluído Não foi? O bichinho tá preso Em cativeiro Porque ele tá ali Fazendo edição Ele tá fazendo edição E agora minha gente Eu vou dar a palavra Pra Daniel Porque vocês gostam muito Tô vendo que vocês estão Amando Que ele tá Ele tá participando Eu vou deixar Essa última pergunta Que na verdade É muito especial Tanto pra mim Quanto pra ele É a última É a última Eu sou o fim de carreira Mas é a mais especial O resto Mas é a mais especial Como tá sendo A realização Desse grande sonho E antes que ele possa responder Vou dizer pra vocês Que ele é uma das pessoas Fora eu Que é melhor pra responder isso Porque esse é um sonho De nós dois Ele me ajudou Em todo o processo Então é um sonho Que é realmente De nós dois Eu vou virar até um pouco Pra tudo Porque daí tu vai falando Melhor E vai olhando pra eles E conversando Daí tu vai Viviane é uma pessoa É uma pessoa aí Minha gente Muito esforçada Muito sonhadora Que sempre Quis fazer aquilo Que ela sempre sonhou Que era trabalhar Com a internet E hoje ela trabalha Com a internet Só com a internet Então esse sonho Da gente É muito comum De querer trabalhar Com isso Só com isso E não trabalhar Onde a gente Não é o melhor Sim E que isso é muito ruim Por exemplo Eu tô acostumado A receber muito elogio Quando eu trabalho Em lugares Onde eu sou O melhor Onde eu faço aquilo Com todo meu coração Com todo meu amor Que é o caso dela também Onde ela trabalha Como blogueira Ela dá o melhor Dela E quando a gente Trabalha em outra coisa Apenas por dinheiro A gente Não é que a gente Não dê 100% Mas a gente Às vezes falha E tipo Lidiane Ela tá vivendo 24 horas O Corrida das Blogueiras Sim Ela tá gravando Todos os dias E ela tá procurando Responder Todos os directs Todo mundo Respondendo todo mundo Aqui no Youtube também Ah Daniel Só dando uma pausazinha No que tu tá falando Que teve muita gente Que comentou Que tu ficou se maquiando No último vídeo Ah eu faço isso naturalmente Todo dia Explica um pouquinho Porque teve gente que fez Nossa ele se maquiou Com você Eu sempre gostei da área artística E eu trabalhava com teatro Ah isso aí é um vídeo Que eu posso fazer Outra da minha vida Mas eu trabalhava com teatro E a primeira vez que eu fui maquiado Eu me senti tão bonito Eu me senti tão artista Que quando eu fui trabalhar No outro dia Eu vi que a minha pele Tava bem Uma pele feia Acabada Uma coisa assim Que eu comprei Aí eu comprava Aí eu comprava aquele Que é da Avon Que é o Que gira Um branco Sabe qual é A embalagem era branca Na época E eu comprava muito Aí eu passava Bem muito assim No rosto E a cor era justamente Do meu rosto Então eu ficava com o rosto bonito As pessoas diziam Nossa Tua pele tá tão boa Eu me engiro E alegria Mas não falava o que era Não falava o que era Vou entregar o truque Ai meu Deus Aí eu queria ficar bonito Hoje não Hoje eu uso tudo E todo mundo sabe E mostra mesmo Nossa Não tô nem aí Por que eu vou tá aí Agora Voltando ao assunto sonho Minha gente Porque o Daniel é muito assim Ele vai e volta no assunto Mas eu tô mal Oxe eu vou Volto Eu escorrego Eu vou me embora no assunto Eu passo três horas falando aqui Como eu expliquei pra vocês A gente idealizou muito isso junto Eu quis entrar no Corrida das Blogueiras Por indicação de uma amiga Lá em 2018 Não foi? A Zéssica Um beijo Zéssica Ela falou pra mim Lidia Olha você tá sabendo Desse reality Que tá acontecendo Cara É a sua cara E era logo no início Assim do meu trabalho Foi logo no comecinho mesmo Que eu tava Eu nem conseguia Tipo levar isso Como profissional Porque eu não recebia Eu trabalhava com outras coisas Não conseguia me dedicar 100% Mas aí eu vi A primeira temporada Já tinha acontecido Ela inteira Já A Renata já tinha ganho E eu assistia A gente maratonou junto Lembra? E a gente ficou assim Tipo É pra gente A gente precisa disso Meu Deus Vamos E tava prestes a começar As inscrições da segunda temporada E a gente fez Cara vamos Cara vamos A gente se preparou Fez a Toma pode pegar A gente fez a A inscrição e tudo E a gente tava muito Crente que a gente ia entrar A gente acreditou Porque quando eles reagiram Foi muito positivo É porque agora Nessa reação do terceiro Todo mundo já sabia Que o Corrida já estava acontecendo Então o público já sabia Que o Corrida estava sendo gravado E eles fizeram o react depois Então as pessoas que apareceram no react Já sabiam que não tinha sido convidado A participação No segundo Ninguém sabia que eles já tinham gravado Então quando eles fizeram a reação Quando eu apareci na reação Eu imaginei que eu tinha uma chance Que eu poderia entrar Aí o coração dela se encheu de alegria E depois ela ficou triste A gente tem que também saber Que na vida a gente ganha Na vida a gente perde Isso E não era o momento De eu entrar Não era aquele momento E a pessoa E o momento Finalmente Lutei muito pra estar aqui Batalhei muito Mudei A gente mudou completamente O conteúdo Poxa eu quero passar mais coisa Parece que já acabou O que eu tinha pra passar na casa Um lipid tint Um lipid tint pra ser feliz Minha gente Cadê minha? Seguiu a hora de colocar os lashes Estou usando essa cartelinha aqui Que foi uma amiga que me deu Carol Um beijo Vou ver se tem mais uma pergunta aqui Vamos lá Fiquei feliz em te conhecer Através do canal Que eu amo Uma pessoa daqui Do meu país Tem muita gente feliz Que eu sou daqui De Pernambuco Porque acho que as pessoas Se sentem bem representadas E eu espero que vocês Continuem se sentindo Porque a gente quer entregar Sempre o melhor Né Danzinho? Já terminei Já estou bonito Para poder voltar pra edição Muito bem E agora eu vou assumir O meu posto Completamente de novo Para poder Fazer a boca Aqui com vocês E encerrar Esse belíssimo Que é isso E encerrar Esse belíssimo Vídeo Minha gente Que foi muito bom Esse bate-papo Mas antes de terminar Eu quero falar Deixar uma mensagem Aqui pra vocês Porque eu sou a mulher Da mensagem Entendeu? Eu sou uma pessoa Que fala muito Eu sou Vocês já perceberam Eu sou uma pessoa Muito alegre Muito pra cima Muito alto astral E o que eu queria dizer Pra vocês é Seguir o nosso coração É algo essencial É muito importante Que a gente siga O nosso coração Porque O coração da gente Nunca mente Gente Tudo que a gente faz Com dedicação Com amor Dá certo Tudo que a gente Se entrega 100% A gente dá certo Pode não dar certo Na hora que você quer Na hora que você planeja Sigam o coração Mudando Matias A gente está assim Belíssimo Bem menina Geriuta Realmente Dá pra pender Pro outro lado Pra que eu apareça Obrigado Olha Um super beijo E até o próximo beijo Ana Maria Os meus closes Né Queda é claro Se tu te cortas bem Eu te levo Vou a dar Como nunca Te lhe has dado No que equivoques Cuida de Breno Não sabes O que tu estás metendo Uma vez Que tu sembres Do outro suelo Porque eu sou E o veneno Tchau Tchau Tchau